E aí rapaziada, beleza? Iniciando mais um vídeo. Hoje é natal, tá ligado? Não. Hoje é natal, feriado. Ontem então eu fui pra pet shop, que tava fedendo já, tá ligado? Aí tomou um banho assim ontem. Tô dando aquele rodazinho coído pra dar aquela cagada de manhã cedo. Tô dando aquele rodazinho coído pra dar aquela cagada de manhã cedo. Visão, bolinha. Valeu, mano. Valeu, mano. Fez de natal pra tudo também, mano. Valeu, obrigadão, mano. É, rapaziada. Mais um ano que se foi. Uma semana agora pra acabar o ano. Vai entrar 2021. Novas metas. Novos projetos. Parecia concluídas nesse ano novo. Pra não olhar condutório pela favela. No complexo dos prédios. Agora ele tá dando aquela cagadazinha. Agora ele tá dando aquela cagadazinha. Vem. Vem. Vem tu. Tu. Vem. Não, vem. Vamo subir, vamo pô na minha. Vamo na grade. É isso, tropinha. Feliz Natatude. Canal Leone Book, ainda tamo junto, tropa. É nóis. Salve pessoal da esquadra pro vizinho. Nóis tropinha. Tchau. 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 Tchau.